Mercedes-Benz Classe C ou Mercedes-Benz SLK, modelos 4 cilindros turbo, são carros bem sólidos, motores bem confiáveis e dão bastante alegria para quem tem. E não tem um histórico razoável de grandes problemas, mas fatidicamente num dia de manhã você tem um carro desses, você vai dar a partida para sair para o trabalho e de repente você escuta um barulho que o motor nunca tinha feito antes, dura poucos segundos, 1, 2 segundos, como se algo tivesse solto lá na parte do compartimento do motor. E junto desse barulho o carro acende uma luz de injeção no painel, identificando que você tem algum problema no motor. Essa luz fica lá acesa e você não consegue apagar ela. A gente está falando aqui de um problema crônico que aconteceu num período específico, principalmente nesses carros aqui no Brasil, mas um defeito que tem uma solução definitiva. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Então, vem com a gente! Então primeiro a gente precisa definir quais são os carros que estão envolvidos com esse problema, certo? Lembrando que barulho e luz de injeção acesa podem significar muitas coisas. E se o seu carro não estiver no grupo, na lista que a gente vai deixar aqui ao lado do vídeo, o seu problema não faz parte do que a gente está tratando nesse vídeo. Mas, mesmo assim, dá uma procurada na gente aqui na Vanguard que a gente consegue resolver aí o problema da sua Mercedes. Especificamente, o assunto desse vídeo está tratando de classe C e SLK, principalmente, com o motor M271, é um 4 cilindros turbo, dos anos principais de 2011 e 2012, ok? Esses são os carros que apresentam esse defeito. Definido isso, vamos então falar do problema desse motor. Bom, então aqui a gente tem uma C180, a gente acabou de resolver o problema desse carro. E aqui a gente tem, essa é a cara do motor M271, 4 cilindros turbo, que equipa todos os modelos, vai substituir aquele motor compressor, que veio antes, ainda assim nessa geração que a gente chama de W204, ok? Esse motor turbo apresenta aí nesses anos um problema nos variadores dos comandos de admissão, ok? Esse defeito, ele vai se apresentar como, inicialmente, na partida de manhã, esse barulho, como se algo estivesse solto na frente do motor, e está mesmo, são os variadores e a luz de injeção, ok? Então, se a gente tirar a capa do M271, a capa de proteção plástica aqui, nós temos, nessa parte frontal, a corrente de distribuição, que vai sincronizar os dois comandos de admissão com o virabrequim, para o motor fazer uma dança, num sincronismo perfeito, ok? E aqui na frente, nós temos os dois variadores de comando, que servem para atrasar ou adiantar o momento de abertura das válvulas de admissão e de exaustão, certo? Aqui eu estou com o motor montado, a gente já terminou o serviço, mas vamos dar uma olhada nos variadores que a gente substituiu desse carro, para resolver o problema. Bom, então aqui eu tenho os variadores, os que a gente substituiu lá desse carro, e basicamente, essa aqui é uma peça de sincronismo do motor, é por isso que elas têm esses dentinhos aqui, porque elas têm que acontecer sincronizadas, com um tempo específico, certo? E aí você tem até essas marcações aqui que dá para perceber. Lógico que elas não trabalham juntos, ok? Elas são ligadas por uma corrente, mas esses dentes da corrente, eles acompanham os próprios dentes da engrenagem. E o variador, na verdade, a função dele é adiantar ou atrasar o momento de abertura do comando de admissão, ou de exaustão também. Fazendo essa variação, o motor vai ficar mais eficiente, ok? Isso tem a ver com o fluxo de ar lá dentro no motor. Como é que ele faz essa variação? É uma peça que trabalha com pressão hidráulica. Então aqui a gente tem alguns canais, esses dutos, por onde passa o lubrificante do motor, que está sobre pressão. Esse lubrificante, ele preenche essa peça, existe todo um espaço aqui dentro que é oco, e existe um mecanismo que quando esse fluido entra sobre pressão, ele empurra a peça. E aí você tem essa variação, é como se a peça atrasasse o seu momento porque ela gira no seu próprio eixo. E aí o comando começa a abrir ou fechar fora do tempo original dele. O que acontece na prática? Essa peça, quando você desliga o motor, ela deveria manter o óleo lá dentro, porque com o motor desligado você não tem mais pressão de óleo, e aí você deveria ter o óleo preenchido lá dentro, a peça deveria manter esse óleo lá dentro. O que acontece é que o óleo começa a escapar dela, sem a pressão de óleo, e aí a pressão vem abaixando e a peça vai ficando vazia, certo? Isso acontece com o tempo, então é por isso que é muito comum esse problema acontecer de manhã, porque você vai à noite, desliga o carro, aí ele fica lá oito horas desligado, essa pressão durante a noite ela vai caindo, quando você vai dar a partida de manhã, aí você tem o motor começando a girar de novo, essa peça está vazia, e aí até a bomba de óleo começar a mandar óleo aqui para dentro de novo, ela começa a bater, porque ela está folgada, certo? E é isso o barulho que você escuta de manhã. A luz de injeção também é consequência desse problema, porque o motor ele fica monitorando a posição do comando, certo? Com um sensor, e aí ele sempre está olhando para o relógio, o sensor é como se fosse um relógio que indica qual que é a hora desse comando, certo? E aí o motor está esperando lá 3 horas da tarde, quando ele olha para o sinal desse sensor, e de repente, como a gente tem a folga, o comando está, por exemplo, às 2 da tarde, ele está atrasado, certo? E aí acende a luz de injeção, e o módulo do motor acha que tem um problema, na verdade, no sensor, no relógio, mas na verdade não, o comando está atrasado mesmo, porque a gente tem essa folga interna aqui dentro do variador, certo? Então é muito comum a gente receber o pessoal aí, querendo fazer diagnóstico, porque tem uma luz de injeção, o pessoal acha que é só passar o scanner e está resolvido, e na verdade, o próprio módulo do motor não sabe o que está acontecendo lá dentro, porque o problema não é de natureza elétrica, é um problema de natureza física mesmo, é o pior dos cenários, e é assim que o módulo se comporta. Mas existe solução definitiva, que é basicamente a substituição aqui dos variadores. Vamos falar disso então. Ok, uma vez bem diagnosticado o problema, para fazer isso você precisa de gente que sabe o que está fazendo, e ferramenta, scanner, a gente parte para a substituição dos variadores, essa é a solução principal desse problema, e para fazer isso você precisa de ferramenta específica para enquadrar esse motor. Já é um tipo de serviço mais qualificado e especializado. Lembrando também que quando a gente desmonta e acessa os componentes de sincronismo, a gente sempre deixa em observação a corrente do motor e os guias, que são peças que fazem parte desse sistema, que podem ter sofrido avarias, porque o reparo desse problema foi adiado, e aí as peças trabalhando com folga, elas se martelam, certo? E aí você pode ter o desgaste nessas peças também. Isso a gente só consegue identificar depois que a gente desmonta e acessa todos os componentes. Uma vez feito isso, a gente tem que montar o motor de fase de novo, a gente monta, e o problema está definitivamente resolvido. Ok? Até hoje a gente nunca teve um caso de retorno, e esse também é o histórico que a gente encontra na Mercedes, com as peças novas e atualizadas. Certo? Bom, então nesse vídeo a gente falou um pouquinho desse problema, aparece com relativa frequência aqui com esses motores M271, mas com solução definitiva, ok? Isso não desvaloriza o carro, e depois que a gente faz o serviço, você pode usar o carro tranquilamente aí, que vai durar bastante, ok? Se você tiver alguma dúvida na manutenção da sua Mercedes, luz de injeção, barulho do motor, não deixe de procurar a gente aqui na Vanguard, nós somos especialistas em Mercedes, e trabalhamos com elas todos os dias, fazemos manutenção, revisão e preparação desses carros. Para isso também, não deixa de se inscrever aqui no canal, e ativar as notificações, se você gostou desse vídeo, se a gente passou alguma informação útil para você, deixa a sua curtida também, certo? Também não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, porque você acompanha o dia a dia aqui da oficina, como esse serviço que é aqui que a gente fez nessa C180. Esse vídeo, ele fica por aqui, eu sou o Guilherme, e esta é a Vanguard. a Vanguard. A Vanguard Tchau.